A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu morava numa vila muito bacana, assim, com 14 casas geminadas, mas a minha diversão era mais de final de semana com os vizinhos, assim, sair com os amigos. Então, durante a tarde, já que meus pais trabalhavam fora, eu ficava produzindo muita coisa na minha casa, ao som de FM, assim, de rádios, tocando tudo que estava sendo lançado na época. Isso na década de 80. Então, eu peguei, assim, em tempo real os principais lançamentos do Caetano, do Chico, da Gal, da Nara, do Gil, nas boas rádios daquela época, ficavam tocando o tempo inteiro, enquanto eu montava a quebra-cabeça, fazia desenho, história em quadrinhos, etc. Então, a minha relação com música é uma relação muito íntima, até meio triste, assim, porque me remete a uma coisa de curtir, produzir e fazer solitário, né? Tanto que o meu instrumento é o violão solo. Eu ouvia música sozinho, quando eu tô em casa, eu boto música e eu fico ouvindo música. Não tem música ambiente, coisa de vamos ouvir música com a galera. Mas começou assim, começou pra preencher as minhas tardes em que papo e mami trabalhavam fora, assim. Eu penei muito pra começar a pegar o violão, na verdade. Eu fui numa festa de uma amiga minha, uma uniãozinha na casa de uma amiga minha, e tinha um cara muito poderoso tocando um violão, e todas as meninas estavam em cima dele, assim, era o Dennis, entendeu? Ele não é conhecido hoje, nem toca música mais. Mas era um amigo nosso que tinha o cabelo comprido, tocava todas as coisinhas pop da MPB. E eu era o típico adolescente, espinhento, esquisito, tímido, com pomo de adão desse tamanho, né? E eu fiquei sobrando e falando, meu, olha esse cara, ele tá arrasando, ele toca violão. E aí eu falei, pô, eu vou tocar violão porque eu quero ser uma pessoa que chegue até as pessoas, né? Que seja popular. Eu confesso hoje que eu comecei a estudar violão porque eu queria pegar um pessoal, entendeu? Não vou negar. Bonito seria se eu dissesse que foi um espírito da música que me iluminou. Não, mentira, eu era loser e eu queria ser um cara, queria ser alguém. Então eu fui tocar violão na esperança de ser o popular da turma. E eu apanhei muito porque eu fui estudar o violão popular e achava tudo muito difícil. O pestano era um troço complicadíssimo. Eu trabalhava como atendente de videolocador e eu ficava lá estudando violão em vez de atender as pessoas. Eu ficava estudando violão, violão, violão e aí peguei uns 40 músicas de MPB e comecei a tocar nas rodinhas, etc. E fui estudar o clássico e virei um nerd completo, assim, dos 17 até os 23. E eu não saí, não bebi, não peguei ninguém, atrasei todas as coisas que eu devia ter feito e fiquei estudando violão que nem um chita. Acima de tudo você tem que se divertir tocando. Você tem que gostar de fazer isso. Porque muitos violonistas, no meu caso, acabam sofrendo muito por serem violonistas. Porque a exigência em cima do instrumento e das coisas chatas, acadêmicas, dos concursos é muito grande. E aí o tesão vai minando. E se você perde esse tesão, é um problema. E você tem que se divertir mais do que qualquer outra coisa, assim. E segue o seu feeling, vai no seu instinto, assim. Eu sou muito mais um músico intuitivo, um músico, um violonista, né. Do que um músico acadêmico, um cara que é muito letrado, muito experimentado. Eu sou um cara de trinção, assim. Tudo que eu compus foi intuitivo. Esse CD é intuitivo. É um caminho de percepção sentimental, assim. O Eleja da Alma, esse meu CD, é a materialização de um processo de investimento e de dedicação integral ao violão. Dos 17, 18 até uns 22, 23, eu só pensei em ser músico e queria ter lançado um disco como esse. E isso não aconteceu na época certa, porque eu não tinha nem o know-how, nem o recurso. Não tinha como ser nem independente, nem ser comercial, etc. E eu só vim a lançá-lo agora, em 2011, porque eu fiz uma demo desse disco em 2005. Chamava Rafael Cortez Solo. E foi uma demo de 200 cópias. Levei pra todos os lugares, não fui atendido nem pelo copeiro. Por ninguém, ninguém que sabia de mim, assim, nas gravadoras, etc. Mas eu mantive a demo no estúdio ali. Fiquei trabalhando, fiquei remasterizando, fiquei colocando faixas novas, etc. E esperando um momento de reunir um material suficiente que desse vazão a esse disco. Então, ele é a materialização de anos de estudo de violão clássico, jogados ao público na hora errada, na verdade. Porque eu não sou mais um super violonista clássico como eu pensei em ser antes. Hoje eu sou um cara conhecido do humor. Mas eu devia isso pra mim mesmo, assim. E eu ainda consigo tocar essas peças, pelo menos todas eu consigo. São 15 peças minhas, composições que são de períodos distintos. Tem música de 96, tem música de 2002, de 2010. Enfim, entre 96 e 2010 eu compus uma soma de umas 25 peças pra violão. E aí, enfim, chegou aqui. Eu preferi fazer autoral, independente e instrumental. Porque se eu pegasse a fama midiática do CQC e quisesse fazer um trabalho na linha Engraçadão, Mamonas, etc. Comercialmente podia ser uma aposta mais bem sucedida do que esse CD. Mas eu nunca me respeitaria, porque não foi isso que eu estudei. Não era o que eu acreditava musicalmente.